E aí galera, beleza? Aqui é o Patop, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Rebel Six Siege, depois de conseguir viagem, eu estava viajando, pra quem não sabe, eu estava viajando e eu estava na praia, curtindo uma praia, jovem, sim, estava muito legal, eu estava com o Damir, eu estava com o Stereo Online, com o Rato Borrachudo, estava muito divertido a praia, realmente foi uma viagem, muito legal, muito obrigado por perguntarem, mas agora estamos de volta com esse jogo aqui que a gente chama, com esse jogo aqui que a gente adora, que é o Rebel Six Siege, está uma delícia, o Rebel Six, né, e a gente está jogando aí o pessoal, mandando várias coisas ali no set, eu não estava vendo, mas um beijo pra todos vocês que estão na partida aí comigo, e vamos jogar uma partida de Lobo, Solitário, Lone Wolf, vamos ver se a gente brilha, a última partida de Lone Wolf aqui no canal, tá ligado, que é o céu, ué, amigos, peraí, deixa eu colocar esse outro fone, porque o fone caiu, né, o fone caiu, esse jogo é um jogo que fone é muito importante, ué, saiu eu carregando, ué, 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 peraí, quando trava assim, eu gosto de dar alt tab, alt tab, normalmente funciona, vamos ver, ó, alt tab, alt tab, uuuh, oi tio, oi tio, vamos aí tio, oi, e aí tio, oi, e aí tio, oi, e aí tio, oi, e aí tio, ó, o cara ali querendo, querendo renegociar pra, 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 pra os cara aparecer no meu vídeo, Potato Core, Potato Core, dona argiiiii, velha, tem hora que a gente, não a gente não conecta, né, no bagulho, aí, foi garoto, o pessoal falar que é Potato Core, que é Potents, éico, Bravo ali, polo, não, segura, Então vamos que vamos Só jogar aqui com o carrinho, com o Star Online aqui E vamos ver se a gente acha aí O nosso objetivo Que eu nem sei se é bomba, não sei se é aqui Houve gritos Houve muitos gritos Opa, já acharam, tá lá embaixo, beleza Ok, lugar que tá Eu gosto, porque eu acho que tá na garagem Tá, é bomba A bomba A, ele achou, falta a bomba B Dá a volta aqui pra fora Tem um mute aqui Estaria bom, vou Beleza, garagem Time, vamos garagem Então vamos lá, eu tô com o desativador Pra ele ainda chegar lá na garagem Aqui, ó, garagem Tem Thatcher Tem Thatcher, boa Thatcher Isso mesmo, garoto Mesmo, aí a gente vem aqui, ó E coloca isso aqui Já corre detonando, já Beleza, aí tamo primeiro Já matamos geral, já Essa é a fita E aí Aqui, a gente vai, ó Ah, otário Saltando, tio Saltando, olha isso Na moral, olha o replay da last kill cam Eita, cuzão Tacou, mamira, me segura, garoto Vamos pra próxima partida Atacamos muito bem, jovens Vamos bem, se eu até gosto desse mapa Uma delícia Mas tudo bem Vamos ver Eu vou de bandit Amar bandit Tem um dock ali no time, tem um hook Tem um recruta, tio Sério, é um geronator Geronator, você está de recruta Porque você quer Ou porque você quer me fuder Que é a minha carne Exposta, assim Um bife Achando Bife do patife Só pode ser, né, amigos Enfim Gente Só vamos Mesmo lugar Eles devem atacar por aqui, ó Ai, meu Deus do céu O cara perguntou se eu estou gravando Tem que falar que não Ali o que me mandou Deixa eu avisar O menino Só treinando pra jogar com a galera Então, beleza Aí aqui, ó Agora como a gente é o bandit Amar bandit É Então é o seguinte A gente vai fazer da seguinte maneira Amigos Falta uma parede aqui na garagem Socorro Aqui, ó Deixa eu marcar aqui Beleza, ó Então Aqui, se eu colocar essa bagaça aqui Dá choquinho aqui, não dá? Beleza Choquinho show E agora os caras não vão conseguir Me pegar muito fácil ali Aí é o seguinte A gente vai colocar Ah, já colocaram um arame aqui Mas é que eu ia colocar o arame aqui, velho Então a gente vai colocar o arame aqui Vai colocar essa bagaça aqui Pra dar choque Ah, eu destruí o gadget da equipe Puta, eu não sabia o que aconteceu Nossa, eu não fazia ideia Que isso aqui acontecia Sério Tem entrada pra bomba? Bom, alguém explodiu aqui Pra outra bomba Ok Ok E aí eu posso colocar um bagulho Deixa eu ver onde eu posso colocar esse outro bagulho Aqui, ó Beleza Tá show aqui, amigos Só vem Eu creio que vai descer dali Alguém precisava dar uma olhadinha na câmera Deixa eu ver se eu consigo parar aqui E dar uma olhadinha na câmera Carga destruída Ah, demorou Destruiu uma das cargas dos caras O cara colocou o termite ali E o meu choquinho destruiu Olha ali, ó Opa, o termite sobrou ali na parede que faltou Glass Tirar a cara Ih, eu fui avistado, caralho Como assim? Tem carrinho Ah, não tem carrinho, velho Ah, na hora que eu ia sair, velho Caralho, no meu carinha Puta, eu ia sair, mano Caralho, como é chato esses caras de escudo, velho Puta, o cara chegou na hora certinha que eu ia sair, velho Com a mina na minha cabeça Vamos jogar bem esse MacGyver Hawks aí Caraca, tiozão Vamos ver se o meu choquinho vai conseguir carregar aqui Eu joguei mal pra cacete nessa Que merda, viu, mano Deveria ter usado Ai Ai, que bosta O Gabriel ainda conseguiu levar mais um Mas o amiguinho tá caído lá atrás O Gabriel tá do quê? O Gabriel tá de dó aqui, hein, amigos Alguém tomou dano aí no meu arame Foi mesmo, ó Ah, não deu, mano Foi boa, foi boa, Javi Jogamos bem Eu joguei mal pra cacete nessa Ah, o cara do escudo ali me fodeu, né Mas na moral, se eu tivesse jogado de... De C4, eu ia tá muito bem, velho Porque eu ia botar um C4 ali do lado Apesar que minha C4 tinha pra gente explodir no meu rainho, né Mas enfim Bom, vamos aí, mais uma Mais um ataque Obviamente que a gente vai ter mais, tá Porque se for lá embaixo a gente explode a porta da garagem Se for em cima a gente explode a parede marotíssima Então, ah, tem muita... E esse programinha aí? O Gabriel não escutou A gente escutou Se você pensar no vídeo, deixa o volume sempre no máximo, né Pra vocês escutarem bem Dá pra escutar o... O carrinho dele, o drone, né Passou um drone e viu ele ali A gente escutou o barulho do drone, Gabriel Mas tudo bem Só vamos Os caras tão pensando que os caras tão de hack borrachudo ali Normal, normal Isso é coisa de FPS, né Acusar o amiguinho de hack Pelo menos eu acho que não foi hack, né Às vezes até é Eu tô sendo idocente Tô acreditando muito nas pessoas A galera vai lá pra garagem Eu vou subir Eu acho difícil que eles vão... Repetiu Garagem Garagem A garagem de novo Eu queria identificar o que temos Oh, filha da puta Jagger Ok, pelo menos peguei um Yaga Não é nem Jagger Yaga Pegamos um Yager E um Hulk no outro time Ok, então os caras tão fortificados Os caras tão com o Rainho A gente tem um Thatcher A gente não tem Thatcher, amigo Amiguinha de Twitch Você é muito importante agora Pra explodir as cargas elétricas lá na garagem Pra gente estourar a porta É a minha estratégia, time Só que o Twitch precisa estourar os Thatchers Os negócios do Jagger Vocês acharam a bomba Um desativador foi protegido novamente Vamos lá Hoje a gente pode entrar por cima também, né? Sempre uma opção Eu dei a volta maior, Sarara? Caraca, tio Caraca, tio O maluco já mandou olhar O hack do ratão A galera é mais dos programinhas do ratão Onde é o ratão? Quer ver? Vou só chegar pertinho aqui E tomar um choquinho Ai, ai Tá, essa aqui tá de boa Vamos abrir um robo no revoco Atenção, tá no ponto Puta vida Boa Deitei um Mas não matei Colete, filha da puta, né? Preparado, drone Drone pronto pra ação Drone ativado Inmigo localizado Eu já devo recuperar o desativador Vejo um pack aqui, ó Era esse o pack que eu tava vendo Granada flag ativa Ah, não, velho Ah, eu não acredito Nisso, mano Caralho Eu não creio nisso, mano Puta Que pariu Nossa Eu não acredito nisso Cara Eu não acredito nisso Sério Ai Meu Deus Eu tô bem triste Vocês podem perceber Porque minha mira, velho Atirou aqui Aqui, 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 aqui Caraca, eu mandei bem Peguei o cara no chão ali Tá, acontece Beleza Faltava só ele Ele saiu fora Eu entreguei a paçoca Nessa, entreguei Mas a gente tentou Acho que a gente foi bem A gente não jogou mal não Mas estamos no lugar de certo A gente tem mais uma agora de defesa E eu estou de cá Porque vamos ver se as coisas melhoram um pouco pro time, né? Vamos fazer o seguinte Tem que subir rápido Aqui Aqui nem adianta colocar a Capcom Ai, ai Vamos lá Eu acho que eles não vão vir por cima, não Acho que eles vão pela parede de novo Então, beleza Explodimos aquele ali Vamos colocar a bomba aqui Que é uma das entradas prováveis Beleza Ah, eu não peguei o Hulk, né? Preciso ir lá pegar Já coloquei bomba na entrada 1 Colocar nessa entrada aqui Pegar o Hulk e marotar Você deve permanecer nesta zona Deve avistado Posta Boa, ai, ó Meu primeiro dispositivo foi bom Me vinguei no maluco que ganhou de mim na última Fazer red glitch aqui, ó Eu não quero entrar por lá Boa, time Você entrou numa zona inimiga controlada Sai agora mesmo Foi avistado, caralho Como, carrinho? Pô, meu time foi benzão nessa Carregando o novo carregador Daqui o tiro Tchau Filhas da puta Ah, garoto Caguei Mandei o saltinho direitinho ali, ó Já caí na cabeça de um Já matei o outro ali na frente, amigos Só vem Os caras estavam ali de trás dos dois Deu pra ver o tiro, velho Foi isso que eu tentei fazer Ai, ai Vamos lá De novo Oh, sério, amigo Tá O Jornator é o cara que tava indo de recruta Então é melhor que ele vá mesmo Com Ai, caraca Os caras pegaram todos que eu pego O de Jager Jager Deixa eu pôr C4 nele Beleza, mano E a parada é essa, né Esperar de novo Tipo, não tem muito o que fazer Ai, que partida, amigos Que partida Eu juro que eu estou dando o meu melhor aqui Mas tá difícil Aê, porra Pelo menos num lugarzinho diferente, velho Que coisa boa Beleza A coisa já melhora bastante, mano Apesar que aqui não é um dos melhores lugares pra pegar Não, é quente a pé pra caramba Pati, você me ouviu Ou foi instinto? Foi, foi meio que instinto E meio que eu vi, na real, né Eu vi os caras Quando eu tirou Eu respondei sem vídeo Porque o Gabriel Eu respondo pra vocês E os caras atirando Eu imaginei onde eles estavam Arrisquei, tá ligado Porque se eu fosse ficar ali dentro A chance de eles matarem Pelo menos mais um Ele era muito alto O que eu tentei fazer Foi dar o meu maior O maior prejuízo Que eu conseguisse Tá, então Aqui ficou bem ruim A situação pra gente Na real Eu comemorei Mas esse lugar aqui Foi bem ruim Mesmo assim Pra gente Tá, beleza A real é que eles tem Muitos lados pra vir, né Então isso Nossa Isso ficou um terror O que eu vou fazer Vai ser camperar Hum, aqui eles podem vir Por essa portinha E por ali Que vai me ferrar Dá uma olhadinha Rápida na câmera Ai, caralho É sério, velho É bem a janela Que eu pensei Que o cara poderia vir Eu nubei Horrores Dessa vez Puta vida Eu não acredito Mano Eu esperava Eu falei Eu olhei pra aquela janela E falei Mano, eles não vão vir bem Por essa janela Caraca, tio Caraca Que burrice enorme, mano Caraca Vamos torcer pro meu time Carregar Tudo que eu fiz de bom E não só o que eu fiz de ruim Nessa aí Porque agora na real Não tem muito o que fazer Vamos tentar ajudar na camerinha Puta, cara Sério que eu fiz isso? Na moral Eu escutei a janela explodindo Mano, vocês viram Eu escutei e falei Caralho, eles explodiram alguma coisa Mano, eu não sabia Se eles tinham explodido A minha janela, mano Putz Agora já foi My guy já matou mais um Rolou cluster Deitou o outro Puta Foi um atropelado, velho Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Um no flag Bom, galera A gente tentou A gente fez burrice Ainda é normal É bom a gente fazer burrice Pra gente aprender, né, amigos Mas foi muito boa a partida Se você gostou Não esquece de avaliar Deixar o seu joinha Seu favor E se inscrever no canal Pra muito mais conteúdo Se eu tô ligado Até a gente até aqui Um beijo na bunda de todos vocês Até a próxima E valeu